Quando Jó morreu, foi para o plano espiritual Foi lá que ele percebeu que Deus permitia o mal Jó ficou sabendo que Deus conversou com o diabo Foi assim que seu projeto de vida foi exterminado Mas o anjo veio buscar Jó pra ficar perto de Yavé Mas Jó se revoltou e disse ao anjo que tinha perdido a fé O anjo perguntou a Jó que recado pra Deus devo levar Então Jó respondeu agressivamente sem hesitar Serei sincero Quero que Deus vá pro inferno Que ele fique lá de modo eterno Serei sincero Quando Jó morreu Foi para o plano espiritual Foi lá que ele percebeu que Deus permitia o mal Jó ficou sabendo que Deus conversou com o diabo Foi assim que seu projeto de vida foi exterminado Mas o anjo veio buscar Jó pra ficar perto de Yavé Mas Jó se revoltou e disse ao anjo que tinha perdido a fé O anjo perguntou a Jó que recado pra Deus devo levar Então Jó respondeu agressivamente sem hesitar Serei sincero Serei sincero Quero que Deus vá pro inferno Depois que ele chega lá no inferno Que ele fique lá de modo eterno Serei sincero Serei sincero Quero que Deus vá pro inferno Depois que ele fique lá de modo eterno Serei sincero Serei sincero Serei sincero Quero que Deus vá pro inferno Serei sincero Depois que ele chega lá de modo eterno Que ele fique lá de modo eterno Legenda Adriana Zanotto